Música Redentor onipotente, poderoso Salvador Advogado inciente, é Jesus meu bom Senhor Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti O amigo sempre perto, para todo pecador O refúgio sempre aberto, é Jesus meu salvador Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Água viva, banda briga, doce sombra do calor Que ao descanso nos convida, é Jesus meu salvador Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti O poder imaculado, que seu sangue derramou Meus pecados espiando, a minha alma resgatou Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Fundamento inabalável, roxa-me secular Infalível, imutável, quem o poder atirar Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Sempre para o amor, sempre para o amor Sempre para o céu com luz Quem a Cristo pronto segue Quem tu me trouxe enviada Mandarei com amor para o céu E a vontade, valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Bem que um dia, o quewandau E que vendas addres Iam quero vestir armadura Não está bom, uma de valor Pois aqui a perder já é cura Todas as roxas do trio tem valor Quero dar de valor em valor E esse dia Jesus, meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa que me dará bem Em Jesus eu farei mil proezas O combate da fé e do amor E ele tem o vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor É verdade, valor e valor E esse dia Jesus, meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa que me dará bem Eu tirei ao fim da resta liça Combati o combate de amor E com a coroa terei a justiça E do céu me dará o Senhor É verdade, valor e valor E esse dia Jesus, meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa que me dará bem Livre de pecado Vós queres ficar Olhar é para o poder de Deus Ele é morto, mãe, a cruz Pra nos salvar Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhar é para o poder de Deus Se estás tentado sem hesitação Olhar é para o poder de Deus Ele encherá o vosso coração Olhar é para o poder de Deus 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 Porque só Ele nos pode salvar Olhar é para o poder de Deus Se estás cansado e sem mais vigor Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar, olhai para o poder de Deus Se na vossa senda as sombras vêm cair, olhai para o poder de Deus Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o poder de Deus Olhai para o poder de Deus, olhai para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o Capitão que avante os levará A milícia dos inimigos marcha em todo lugar Dizendo a que vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance intervisto, na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não nos vejo com que valor Combatem contra o mal Pode estupificar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Quando atacam outros Abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance intervisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelha Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais um pouco Inflama E peleja contra E o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance intervisto Na frente me encontra Até que eu possa Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são poucos os soldados Para batalhar Podem libertar as pobres Almas ou imitar De quem furioso As quer traga Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance intervisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Andas carregado De tristeza e dor Sem nenhum auxílio Nenhum salvador Onde a mensagem De teu bom Jesus E tem mais coragem Leva a tua cruz Deus vai te guiar Com sua forte mão Podes descansar Na tripulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Toda carga Toda carga Por ti Ele quer levar Alva dolorida Onde o céu Fala Senda espinhosa Ele já Amou Morte Afrutosa Por ti E tem mais coragem Deus vai te guiar Do teu salvador Prenda E tem mais coragem Seja como for Deus vai te guiar Com sua forte mão Pode descansar Na tripulação Seja tua vida Livre de pesar É tristeza e vida Deus vai te guiar Comprado por sangue de Cristo Alegre Alegre ao céu Alegre ao céu Se eu for Liberto do vício Maldito Já sei que de Deus Filho sou Já sei Comprado por sangue Eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu Sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma Enchendo minha alma De veras Do gozo Que vem do por fim Já sei Já sei Comprado por sangue Eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu Sim eu vou Em Cristo Jesus Sempre espero Eu nunca o posso deixar Calar seus favores Não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei Já sei Comprado por sangue Eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu Sim eu vou Eu sei que um dia A beleza Do grande reino Vou contemplar Agora me dá Fortaleza E sempre me quer E sempre me quer consolar Já sei Já sei Já sei Comprado por sangue Eu sou Já sei Já sei Já sei Com Cristo ao céu Sim eu vou Eu sei que me espera A coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu No céu Onde ele está Já sei Já sei Já sei Comprado por sangue Eu sou Já sei Já sei Comprado por sangue Conquisto ao céu Sim eu vou Fogo divino Fogo divino Clamamos por ti Vem lá do alto Vem desce aqui Vem despertar-nos Com teu fudor Vem inflamar-nos Com o teu calor Desce do alto Bendito fogo Desce poder ser E deixar Desce do alto Bendito fogo Vem chamar o ventre Mostral Desce Espírito Consorador Desce e enche-nos De santo amor Desce e o mundo Nos mostra Jesus Dá-nos poder Vem da graça e luz Desce do alto Bendito fogo Desce poder ser Desce do alto Desce do alto Bendito fogo Vem chamar o pentecostal Arte em minha alma Arte em meu peito Arte em meu peito E dá-me valor Consome todos os restos do mal Desce já o fogo pentecostal Desce do alto Bendito fogo Desce poder ser Pentecostal Desce do alto Bendito fogo Vem chamar o pentecostal Tentado não cedas Ceder é pecar Melhor e mais dobre Será triunfar Coragem Coragem Oh crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De queda fatal Em Jesus tens a palma Da vitória Da vitória de alma E também doce da alma Pelo sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar Adeus 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 a quem bebes O corpo exaltar Não manchem seus rádios Corre por a voz Dependido Dependido Doce da alma Em Jesus tens a palma Da vitória Em alma E também doce da alma Pelo sangue da cruz Ser bom Ser bom Se bem-vindo Qual o amor Tua fé Na rocha Eterna Pima Tua fé Verás É teu dito De Deus É teu ser Te espera A coroa Tu podes vencer Em Jesus tens a palma Da vitória Minha alma E também doce e calma Pelo sangue da cruz Longe do Senhor Andava No caminho De provou O Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, tua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, tua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama Pois deseja te salvar Já acusado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, tua que Jesus me ama Oh, tua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama Pois deseja te salvar Todo é maravilhoso Pertencei ao meu Jesus Doer a graça Ter a graça Ter a graça Um repouso E ficar Ao pé da cruz Oh, tua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas antigo também te chama Pois deseja te salvar É o tempo de chegar e tô sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está te chamar Jovem, jovem, homem trabalhar Vem e vem os campos, os brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, desperta, faz de prontos Alerta, queira, logo respondeste a quem chegou Olha que a Seara bem madura está Que colheita gloriosa, não será Jovem, desperta, faz de prontos Alerta, poucos dias são que restam para o segredor As gavelas que recolhem jóias de esplendor Brilharão na tua coroa e darão pudor Busca logo com essa joia, Deus é treinador Jovem, jovem, entra no labor Vem e vem os campos, os brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, desperta, faz de prontos Alerta, queira, logo respondeste a quem chegou Olha que a Seara bem madura está Que colheita gloriosa, não será Jovem, desperta, faz de prontos Alerta, poucos dias são que restam para o segredor Amanhã já vai, passando, não mais voltará Da correnta, o tempo brevemente fundará E dentro, Deus em uma matriz, te achará Jovem, jovem, obedece já Vem e vem os campos, os brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, desperta, faz de prontos Alerta, queira, logo respondeste a quem chegou Olha que a Seara bem madura está Que colheita gloriosa, não será Jovem, desperta, faz de prontos Alerta, poucos dias são que restam para o segredor Era um pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje sobrevido, Cristo me salvou Com seu sangue me lavou Que amor me consiga, Jesus Gozo, santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará O consulador já vem de mim morar A palavra é santa, vem me iluminar Quero ter guiado o portão para a luz E a Cristo me conduz Que amor me concedeu, Jesus Gozo, santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará Vem Jesus amado, vem sem demorar Eu estou ansioso para no céu entrar Vem se mais largança, faz raiar a luz Ora vem Senhor Jesus Que amor me concedeu, Jesus Gozo, santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará Vem se mais largança, faz raiar a luz Que amor me concedeu, Jesus Gozo, santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará Vem se mais largança, faz raiar a luz Da linda pátria estou Bem longe, cansado estou Eu reino de Jesus, saudade Ó, quanto é que eu vou Passarei os belas cores Querem me encantar São bons terrestres esplendores Mas contemplo o meu lar Jesus me deu a sua promessa E vem buscar Meu coração está com peça Meu coração está com peça Eu quero já voar Meus pecados foram muitos Muito mal no som Por isso o seu sangue Meu coração está com peça Meu coração está com peça Qual filho de seu lar Saudoso eu quero ir Qual passarinho Para os braços seus fugir Meu coração está com peça 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 sempre até morrer Oh, que precioso sangue Meu Senhor tem peça Quando para resgatar Tantar-nos, padecer Ó que precioso sangue, sangue de Jesus Que por nós foi bem amado sobre a cruz Ó que precioso sangue, sangue remece Ó que precioso sangue, sangue expiador Eis o que da pena livra o mal feitor Ó que precioso sangue, purificador Que de toda mancha lava o pecador Ó que precioso sangue, fala-nos de paz Tudo quanto a lei exige, satisfaz Ó que precioso sangue, purificador Sem receio na presença do meu rei Ó que precioso sangue do bom Salvador Vim te cantar e em doar loucores a Jesus E para nossa salvação morreu na amada cruz Seu sangue derramou E tudo me lavou Mais alto do que a terra me tornou O sangue de Jesus Me lavou Me lavou Me lavou Me lavou Alegre cantarei Loucores ao meu rei Loucores ao meu rei A meu Senhor Jesus Que me salvou Vim te cantar e em doar loucores a Jesus Vim te cantar Vim te cantar e te cantar Vim te cantar e te cantar Vim te cantar e te cantar A todos proclamar Só graça em seu poder Seu sangue Dê amor Pra nos salvar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre que eu darei, louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo salvador O reino de Jesus revelou Jesus nosso Senhor Em tudo vencerá, vitória nos dará A glória salvos nos vamos virar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre que eu darei, louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor, ó poderio de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória de Deus O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou confiando em Ti Meu Jesus grande e consolador Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão Salvação que dá tens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus E o mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Venturado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E na culpa nos ficou Como o santo e que maluco o Calvário Era o santo, era o santo Como o santo e que maluco o Calvário Era o santo, era o santo Era o santo, era o santo Era o santo e que Jesus Do Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande e que maluco o Calvário Era o santo, era o santo Como o santo e que Deus tem Era o santo e que Deus tem Era o santo, era o santo Era o santo e que Jesus Do Calvário És um grande pecador Eis aqui teu salvador Queimado com o pregador O Calvário O cordeiro de final Paveceu a cruz do mal Que oferece graça Pau do Calvário Era o santo, era o santo Como o santo e que Deus tem Era o santo e que Deus tem Era o santo, era o santo Era o santo e que Jesus Do Calvário O que é o santo, era o santo O glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de coro chastri E as ruas de ouro e cristão Pensa como será glorioso Ver se abre um falmo titão Que cantando aguanta a chegada Luz que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Pensa como será glorioso Pelo rio da vida e luz Cujas margens fugadas de rios São a glória de nosso Jesus A verá-la perfeita A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a lumeará E o torneiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá E a terra encherá de meu lar E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levem a morte Se constante não voltes a trás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medito Quando eu medito Em teu amor tão grande Teu filho dando ao mundo pra salvar Na cruz Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Canta-te Senhor Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Sempre grande ouveço, meu Deus rei de cantar, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, 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 grandioso és Seja mesma terá a rosa de Saron preciosa, Que entre mil mais beleza terá no vale de sombra e morte, Nas alturas de glória e luz. Esta rosa será a minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, que da vida ao vivo pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus. Mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Que esta flor hoje é ofertada, a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro, que por nós alheia e liberteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão mal quais são. Os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas por essa, para o maior tocador. Que por nós alheia e liberteu. Pois que mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos, e seguirmos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados. Mas o sepulcro, mas o sepulcro vacio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, terei na glória o meu Jesus. Que vivo está. Porque Ele vive, temor não há. Que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Que vivo está. Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Se não me ama A Deus te leva E não recebes Confiando em vida Em suas promessas Que são bonitas E invalíveis A de nome Porque te amantes Com a minha alma E te promobes É reto a calma Com quem está vendo E Deus espera Porque vencedor Jesus virá Ele intercede Por ti virá Com a minha alma Espera Ele Com fé e calma Jesus de todos Deus vai e salva E te abençoa Nos altos céus Por que te abençoa Por que te abençoa E o que te abençoa Jesus de todos Deus vai e salva E o que te abençoa E o que te abençoa Porque vencedor Jesus virá Verás em breve As glores finas Um dia leve Na sua vida Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o que te abençoa Verás Por que te ab tes Oh minha alma E te promobes A dima a calma Propeiras vê-nos Em Deus estrelas Por que vencedor Jesus virá Soldados somos de Jesus E campeões do peinado Dos exércitos de rei Batalhando-nos pelo céu Cantando vamos combater O pecado e o seu poder A batalha vem estar A vitória Deus nos dá Reve vamos terminar A batalha vem E pra sempre deixe o salto Com Jesus a mim Todos os que são fiéis Ao bom capitão Mão de recebê-lo ao rei O pura ladrão Leva o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mas começa temos nós De jamais lutar no sol As peças do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões do céu A vitória vem de Deus E pra sempre deixe o salto Com Jesus a mim Todos os que são fiéis Ao bom capitão Mão de recebê-lo ao rei Como o galá Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O meu vencendo avançar E nos a Jesus cantar E na salvação falar Almas ao Senhor Sem dor de paz Leve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre deixe o salto Com Jesus a mim Todos os que são fiéis Ao bom capitão Não te recebê-lo ao rei Como o galá Deus tem prometido A salvação dar A quem em seu filho Jesus confiar Aleluia Já creio Em Cristo Jesus E salvo já estou Pelo sangue da cruz Aleluia Já creio Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus E salvo já estou Pelo sangue da cruz E quando na glória Eu vi meu bom rei Com todos os santos Com todos os santos Ali cantarei Aleluia Já creio Em Cristo Jesus E salvo já estou Pelo sangue da cruz Aleluia Vem da salva nós Vem da salva nós tomamos O teu corpo O teu corpo ó Jesus Como oferta voluntária Que nos deste lá na cruz Como o pão do céu Vem da salva nós tomamos Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te viver Em figura o teu sangue Nós pedimos ao Senhor Pois só nele a atitude Pra salvar o pecador Todo bom do céu Todo bom do céu Vem da salva nós tomamos Vamos a te receber Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te receber Vem concede a tua igreja O perdão do teu amor Para que nos dois Sem lembrar Sem lembrar Contempemos Contempemos Te Senhor Como o pão do céu Que existe Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te viver Ó Senhor por teu Espírito Vem das SOP Vem já residir Trata o corpo E teu sangue Não temos А yokat Que nosнос temos E como o pão do céu desiste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pego eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocai. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário migrante baixou. Essa cruz vem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pego eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocai. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pego eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocai. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória eu te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pego eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocai. Pois dito os dons do seu amor E o poder consolador Poder, poder, poder pertenecer o sal Ó vem nos inflamar, também nos levantar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Tercebos batizar E quem deseja receber Esta faça a lutar Que é prometida O que quer e humilde esperar Receberá o meu coração Terá poder, seu coração Poder, poder, poder pertenecer o sal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Tercebos batizar Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando as palavras do amor Quero eu se melhorar Orar, me ocupado sem testar E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na terra e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Me ocupado sem testar E na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Eu quero cada dia trabalhar Esclavos do pecado libertar Conduzirmos a Jesus Nosso dia, nossa luz E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na terra e na vinha do Senhor Seu desejo é orar Seu desejo é orar Me ocupado sem testar E na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar A terra e na vinha do Senhor E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na terra e na vinha do Senhor Seu desejo é orar Seu desejo é orar Me ocupado sem testar Se na vinha do Senhor Oria-jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL